Música Bem vindos a mais um Chapa do Presta No programa de hoje eu vou falar sobre o motoqueiro fantasma Ou seria o motorista fantasma Essa revista foi um lançamento recente da Panini Mas ela não é da totalmente diferente nova Marvel Ela está na fase anterior, pré-Guerras Secretas E tem os roteiros do Felipe Smith Ilustrações do Treadmore E cores do Nelson Daniel e Val Steppels Eu não conhecia nenhuma dessas pessoas da equipe criativa Não me lembro de nenhum deles Mas enfim, são histórias que foram lançadas em 2014 E mostra um novo motoqueiro fantasma Que no caso é o Robbie Rice Ele é um personagem hispânico pobre que vive em Los Angeles Cuida do irmão dele que é cadeirante E parece ter algum problema de atraso mental, de educação E basicamente é uma história que envolve gangues e drogas Até que ele se transforma Esse espírito da vingança Que na verdade não foi nem... Não está nem certo se é o mesmo espírito do motoqueiro fantasma Alguma coisa similar pelo menos Encarna nele depois que ele morre Numa ação que supostamente era da polícia Mas era de um grupo de traficantes de drogas Que vai envolver o Mr. Hyde O grande vilão desse arco Dividindo com o bullying Da escola que o Rays frequenta Mas apesar de ser bastante diferente do que a gente está acostumado com o motoqueiro fantasma É uma história bem interessante Ela parece até desprendida do universo Marvel Parece que ela se passa num universo completamente independente Talvez por ser Los Angeles não tenha nenhum super herói lá Estão todos em Nova York e alguns em São Francisco Então as coisas se desenvolvem de forma bastante independente Os desenhos são bastante cartunizados Isso diminui um pouco o impacto da violência O que não atrapalha na leitura E talvez seja bom para diminuir a faixa etária E poder vender para mais pessoas Mas é violento Tem umas cenas bastante violentas sim A ação é intensa De ponta a ponta Afinal a gente está falando do motoqueiro fantasma São brigas, lutas Bastante sangue E a única E é uma história legal Ela vai continuar Acho que fecha num Num próximo Num próximo encadernado Talvez mais seis edições Espero que a Panini publique logo E Volto a dizer Espero que a Panini publique logo Acho que um dos grandes problemas Dessa edição É que a Panini errou completamente o timing Além da história ter sido lançada em 2014 Então poderia ter sido publicada já no passado Antes mesmo Do especial do Guerra Secretas Que tinha aquele Os motoqueiros fantasmas Que eu já falei Num vídeo anterior Aqui a apresentação desse personagem Que apareceu recentemente na série Agentes da S.H.I.E.L.D. No semestre passado Na Na televisão Eu conheci o personagem O Robb Reiss Na série Agentes da S.H.I.E.L.D. E depois eu li Aquele encadernado Aquele run de histórias Do motoqueiro Dos motoqueiros fantasmas No Guerra Secretas Que já é um universo paralelo Embora foque bastante No Robb E no irmão dele Na família dele Mas tipo Para os leitores Da Marvel Para os leitores brasileiros Meio que esse personagem Acabou sendo Aparecendo em segunda mão Aqui no Brasil Outra coisa que podia ter sido Alterada E eu acredito que não alterou Que eles não mudaram Porque o nome Motoqueiro Fantasma Ele já é vendável Foi que Ele dirige um carro Ele dirige um carro Por que não transformar Não transformar Motoqueiro muda para Motorista Fantasma Ou alguma coisa Ou alguma coisa Alguma coisa parecida Condutor Fantasma Porque O próprio nome Acaba descaracterizando O personagem Até por essa possibilidade De nem ser o mesmo espírito Dentro do Do Robb Então Acho que Eles tem liberdade De alterar E não é um Não é uma franquia Tão grande Que Vai afastar Leitores Porque Nossa Mudaram Já mudaram ele Já colocaram ele Dentro de um carro Já não é Os Os alter-egos clássicos Então Já tem uma mudança Significativa Para Justificar Essa alteração No nome brasileiro Aqui nos Estados Unidos Nunca mudou Que o Ghost Rider Funciona para Qualquer coisa De De cavalo Ou avião Mas Enfim Aqui no Brasil Tem essa Essa diferença Acho que é isso É uma edição Para Contextualizar Para mostrar Esse Inserir Esse Novo Novo Personagem No universo Marvel Que parece Que continuou Pós Pós Guerra Secretas Eu não estou acompanhando Até porque Ainda não foi lançado Aqui no Brasil E vamos ver se a Panini Anima com esses Esses encadernados Essas compilações E publica Tudo aqui nos próximos meses Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Do personagem Dessa nova fase E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau